Bom, e agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, acompanhado do deputado estadual Coronel Davi. São os nossos entrevistados do dia, vamos falar um pouquinho do mandato do deputado. Primeiro, quero agradecer, deputado, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, uma grande alegria a gente estar de volta aqui a três na duas, participando do RCN Notícias, podendo, através do seu programa, falar com muita gente aqui da cidade, da região. A gente sabe o alcance do seu programa e a gente veio aqui para agradecer o apoio, a confiança, o voto de todos que tiveram a oportunidade de nos conhecer, conhecer o trabalho e votaram na gente, e propiciando mais uma vitória eleitoral. e a gente veio aqui renovar os compromissos, principalmente naquilo que a gente já estava fazendo no mandato anterior, de muita atenção a pedido do nosso parceiro, o sargento Rodrigues, na questão da saúde aqui do município, os investimentos que a gente fez através das emendas parlamentares no hospital auxiliadora, quase meio milhão de reais, e a gente pretende continuar fazendo isso, e trabalhando também na reestruturação agora, no fortalecimento do efetivo das forças policiais aqui do estado, e principalmente aqui para atender três lagoas e região, já pensando no aumento do efetivo para Ribas, do Rio Pardo, e também Inocência, que estão recebendo grandes empreendimentos, que vai ter um aumento populacional muito grande, e a gente vai estar atrás do progresso, mesmo com o desenvolvimento, com a geração de emprego e de renda, a gente sabe que isso pode, de alguma forma, também aumentar a criminalidade, atingindo assim a população. Então é preciso que a gente já se antecipe a esses acontecimentos, e a gente possa, junto ao governo do estado, conseguir, além da convocação dos que estão já terminando o concurso público, a gente poder também atingir os remanescentes, aumentando assim o número de policiais a ingressarem nas instituições aqui do Mato Grosso do Sul, para que a gente possa, aliando os grandes investimentos que foram feitos pelo governo do estado no mandato anterior, e que continuam agora no governo do Eduardo Riedel, a gente reforçar também as estruturas das forças policiais, porque o que impede o avanço da criminalidade é essa estrutura que foi criada pelo governo, mas a presença do policial na rua. Exato. Bom, e o vereador Adriano César Rodrigues, eu quero fazer um adendo, sempre traz o deputado Coronel Davi aqui em Três Lagoas, o RCN Notícias, e isso é importante, até na época de campanha eu falei, olha, quando se for eleito a gente vai cobrar, eu quero que retorne, está retornando, isso é muito bom ver essa prestação de serviço, né? Não só no período de campanha, mas depois de eleito, voltando também para prestar contas, isso é muito bom, né, vereador? Bom dia, seja bem-vindo também, viu? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa população trislagoense, é um prazer estar aqui no seu programa, eu já me sinto em casa, e hoje um dia especial recebendo o nosso deputado Coronel Davi, eu falo nosso porque é o deputado realmente de Três Lagoas, que realmente trabalha aqui em prol da nossa querida população, por isso que sempre a gente tem essa parceria já fechada, sempre gente está apoiando, pedindo voto, pedindo apoio, e o deputado sempre faz questão de estar presente em Três Lagoas, e principalmente depois do período de campanha, voltar agradecendo. A gente já passou por algumas empresas, e o deputado sempre faz em algumas instituições, agradecendo o apoio que a população sempre dá essa votação expressiva, e é um deputado muito atuante, que a gente quando resolve as demandas de Três Lagoas, nós levamos para o deputado, e sempre dá uma devolutiva, e sempre, na maioria das vezes, positiva, resolvendo os problemas da nossa população. Então é uma satisfação muito grande estar ao lado desse grande deputado, para mim, é o deputado mais atuante do Mato Grosso Sul, deputado estadual, e eu tenho muito orgulho de ter ele como nosso representante. Teve quantos votos aqui em Três Lagoas? Dois mil, quase dois mil e setecentos votos. Olha, estamos bem votados, hein? Mais uma vez, o deputado eleito mais bem votado aqui em Três Lagoas, e eu fico muito feliz, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade, Ana, porque as pessoas, mesmo com tudo aquilo de ruim que envolve a política, nós temos uma grande parcela da população que ainda acredita no homem público e sabe que o político, aquele que realmente trabalha em prol da sociedade, ele consegue transformar a vida das pessoas. Então, junto aqui com o meu parceiro, o Sargento Rodrigues, a gente vem trabalhando de forma conjunta, ele pegando aí as maiores necessidades que o município tem, que a região tem, levando para a gente, e a gente podendo, com a força do mandato de deputado estadual, a gente conseguindo muitas ações em benefício da população junto ao governo do Estado, no mandato passado, junto ao governo federal, com o presidente Bolsonaro. Então, a gente vai continuar na mesma pegada, trabalhando efetivamente, e isso que você disse é muito recompensador, porque não é comum o político voltar depois da eleição para agradecer o voto. Ontem, eu cheguei antes do almoço, ontem a tarde inteira, até 18h30, a gente fez várias visitas aqui no município, agradecendo os apoiadores, aqueles que realmente estiveram ao nosso lado, estimularam outras pessoas, que talvez nem conhecessem o coronel Davi, mas pela indicação dos colaboradores, dos amigos, do Sargento Rodrigues aqui, nos deu mais essa grande votação, essa grande vitória, e isso faz com que a gente continue trabalhando desta forma, vendo quais são as reais necessidades da população, e a gente podendo, de alguma forma, ajudar para minorar aí as dificuldades que todo mundo passa. Isso é bom, né? Porque não é aquele candidato paraquedista que a gente fala, né? Só vem a casa há quatro anos, é época de eleição, isso é muito bom, viu, deputado? Ver esse respaldo que o vereador tem com o senhor e o senhor retornando para agradecer a votação, e também ajudando o município com emendas, como o senhor falou, emendas para o hospital auxiliadora, e também o senhor tem um foco muito voltado para a área da segurança pública, né? Porque é uma pessoa ligada à segurança pública, e a gente constantemente tem cobrado aqui também, é mais investimentos em segurança pública, uma onda de furtos muito grande aqui na cidade, e é o que o senhor disse, é preciso aumentar o número de policiais, né? É, estamos trabalhando bastante nisso, a gente pediu no mandato passado, ainda no governo anterior, a realização de concursos públicos para a polícia militar, para a polícia civil, para o corpo de bombeiros, a gente conseguiu trazer 100% do público de remanescentes do concurso da AGPEN, então hoje nós quase que dobramos o efetivo da polícia penal, graças a esse empenho, graças à grande ajuda que a gente teve na época do secretário de governo, do então secretário de governo Eduardo Riedel, que contribuiu decisivamente para que a gente obtivesse essas conquistas. E agora, a gente já está já caminhando para a fase final do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e a gente vai esperar tão logo haja o resultado final, vamos verificar quantos foram aprovados ao final de todas as fases, e se for necessário, vamos pedir a convocação daqueles que mesmo aprovados não se encontram dentro das vagas que foram abertas pelo edital. Eu entendo que desta forma a gente vai conseguir suprir bastante a carência de efetivo aqui em toda a região do Bolsão, e a gente sabe que Três Lagoas hoje representam um grande polo do desenvolvimento, e a gente tem que olhar com bastante carinho. A gente sabe, volta a repetir, desenvolvimento é bom, gera emprego, gera renda, mas traz a bandidagem também, porque o bandido sempre procura estar naquele lugar que mais tem a geração de riqueza. Então, é importante que a gente possa tomar essas medidas preventivas e atuando decisivamente para a melhoria da segurança da população. Deputado, o que as pessoas podem esperar do senhor nos próximos anos de mandato ainda? Bom, eu tenho essa bandeira da segurança pública e das várias variantes que esse setor tem. Eu venho atuando fortemente também na questão da violência doméstica. É uma das bandeiras do meu mandato. Eu continuo, hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Assembleia, mas também faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu entendo que nós temos que focar, porque o Mato Grosso do Sul, como o Brasil também, vem enfrentando uma onda crescente de feminicídios, de violências cometidas contra as mulheres, e é preciso que nós, homens públicos, tenhamos a exata noção de que a gente precisa continuar implementando políticas públicas de proteção. Mas isso, Ana, não é uma tarefa só da segurança pública. É uma tarefa que envolve também a família, que envolve a sociedade como um todo. Todos nós temos responsabilidade. Até porque grande parte, se não a maioria absoluta, dos crimes de violência doméstica acontecem dentro da própria casa, fora das vistas das forças policiais, do Estado como um todo. E é preciso, então, que a própria sociedade possa se juntar às forças policiais, a todos que têm um envolvimento direto com esse tema, para que a gente diminua isso. Não é possível que nós, já no século XXI, com muita tecnologia, muito avançado, a cada dia a gente se surpreende com tecnologias novas que vêm para melhorar na nossa vida, e a gente continua pensando ainda como um homem das cavernas, daquele que quer se sentir dono e possuidor da mulher, não respeitando que não há relação conjugal. Todos nós, homem e mulher, temos os mesmos direitos. E é preciso que prevaleça o respeito. O amor um dia acaba. E é preciso dar oportunidade para outra pessoa, procurar ser feliz com outra. Isso aí faz parte da vida. E a gente não pode admitir que as pessoas tentem, de toda forma, usando a violência, para se sobrepor à mulher, querer manter um relacionamento que já está falido. E quando isso não acontece, a gente vê que o homem conformado acaba até tirando a vida da mulher. Então, isso não é mais admissível. Então, eu continuo com essa bandeira na Assembleia Legislativa. Propus ao governador Eduardo Riedel, agora no nosso início do mandato, ele gostou da ideia, vai ser avaliado pelo governo do Estado, que se crie o auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Porque toda mulher que é vítima acaba ficando dentro da própria casa, onde ela é agredida quase que diariamente, porque depende economicamente do agressor. Então, a gente precisa mudar essa situação, essa realidade. E talvez a gente propiciando uma renda extra para a mulher que é vítima, para que ela possa encontrar um novo lar, para sair daquele lar do agressor, a gente possa diminuir bastante os eventos de violência doméstica. Muito interessante, viu, deputado, a sua proposta, essa preocupação. A gente fala diariamente sobre violência doméstica, que em Três Lagos é uma das cidades que lidera o ranking de violência doméstica aqui em Mato Grosso do Sul. Muitos casos registrados diariamente. E é muito bom ver essa preocupação do senhor, principalmente sendo homem, né? Geralmente as mulheres levantam essa bandeira, né? Mas o senhor, quanto homem da segurança pública, tem um conhecimento também e é bom a gente ver isso. É uma situação bastante interessante, né, vereador, quando ele coloca essa questão, porque aqui em Três Lagos o senhor acompanha e também tem defendido isso na Câmara de Vereadores, tem falado constantemente sobre essa questão da segurança, que é uma das bandeiras suas também, né? Ah, com certeza. É por isso que eu falo, né? A gente tem muito orgulho do nosso deputado, porque é uma bandeira, olha a preocupação, né? Com as mulheres sul-matogrossenses. Então a gente tem que realmente apoiar essa causa, porque, como diz o deputado, né? Muitos homens parecem que vivem no tempo da caverna, acham que a mulher é uma posse dele e isso é uma questão de covardia. Hoje todo mundo tem o mesmo direito, então é muito bacana ver isso aí. Três Lagos, como você falou, a gente é um ranking que ninguém gostaria de ter. A gente aqui é ranqueado, deputado, como uma das cidades maiores que tem violência doméstica. Por mais que temos uma delegacia muito atuante, com a doutora Letícia à frente, com toda a sua equipe, da DAM, mas infelizmente Três Lagos é fora da casinha. E nós precisamos, cada dia mais, termos ferramenta para combater e punir esses agressores. Eu parabenizo o senhor por essa preocupação e tenho muito orgulho. Interessante. Mas, deputado, falando do Estado de um modo geral, como o senhor avalia hoje que está Mato Grosso do Sul, hoje no governo do Eduardo Rido, com a sua análise e do trabalho da Assembleia como um todo? Bom, primeiro que a Assembleia Legislativa foi partícipe decisiva nas grandes conquistas feitas pelo governo do mandato passado, naquilo que a gente votou dentro da Assembleia, às vezes de início incompreendida por parte da população, mas era necessário naquele momento o Estado poder dispor de um maior número de recursos. E hoje o Mato Grosso do Sul é um grande polo de desenvolvimento. Hoje nós vivemos a era do municipalismo, o governo do Estado atuando fortemente em todos os municípios, sem exceção, levando investimentos, levando obras, gerando emprego, gerando renda, e levando mais do que isso, né? A concretização dos sonhos de grande parte da população dos municípios. E nesta semana, Ana, nós tivemos a publicação de uma matéria pela imprensa nacional, mostrando que o Mato Grosso do Sul, junto com outros estados, Santa Catarina, Mato Grosso também, vem já quase que atingindo o pleno emprego. O Mato Grosso do Sul hoje detém a terceira melhor marca na geração de empregos do Brasil. Tudo isso produzido pelas ações que foram tomadas pelo governo do Estado, sempre tendo a Assembleia Legislativa como parceira. e a gente chegando nesse momento. E Três Lagoas é a segunda que mais gerou emprego. Exatamente, exatamente. E o Mato Grosso do Sul vem sendo contemplado agora, eu já falei anteriormente, com a grande obra de investimentos em ribas, derrubado, outra em inocência, é o progresso. E por quê? Porque o Mato Grosso do Sul criou esta possibilidade para que as empresas viessem para cá. são tratadas pelos executivos dessas empresas quando escolhem o local onde vão instalar as suas empresas, diversos aspectos, mas principalmente na segurança jurídica que o Estado oferece a esses grandes empresários. E o Mato Grosso do Sul vem se destacando. E voltando aqui, o Mato Grosso do Sul já está quase atingindo o pleno emprego. E aonde isso vem atuando de forma decisiva? O agronegócio. O agronegócio e a segunda parte com a indústria que já está chegando no Mato Grosso do Sul. Mas isso mostra a força do homem do campo. E é por isso que na Assembleia Legislativa eu também tenho a bandeira de ser totalmente contrária às invasões que vêm ocorrendo. Infelizmente, com o novo governo federal que assumiu, isso parece que já virou uma praga e está se alastrando por vários estados do país. Já começou no Mato Grosso do Sul. E eu pedi essa semana ao secretário Carlinhos, da Segurança Pública, que ele possa nos indicar e nos informar também se existe já algum procedimento investigatório contra essas invasões que ocorreram. E principalmente para a gente saber quem são os grandes financiadores, aqueles que acabam propiciando que essas invasões aconteçam, pagando alimentação, pagando transporte, colocando grande parte de famílias na beira das estradas. E isso aumentou muito no nosso Estado. E é preciso que a gente tome medidas preventivas para que isso não aconteça. O Mato Grosso do Sul precisa ser um Estado que cumpre a lei, que garante a segurança jurídica ao homem do campo, mas que, sobretudo, respeite o direito de propriedade. O Mato Grosso do Sul precisa, e muito, que o homem do campo continue produzindo para que a nossa economia continue forte e que a gente continue sendo um polo de desenvolvimento no Brasil. Exatamente, porque a gente tem visto aí agora o Tarcísio de Freitas, chegou com tudo, falando até de levar novas indústrias para São Paulo, inclusive tinha a lei, Mato Grosso do Sul era beneficiado muito por conta dos incentivos fiscais. É a guerra fiscal. Agora já vai ser mais complicada a situação, o Estado de São Paulo é um Estado riquíssimo, e o Mato Grosso do Sul precisa realmente estar muito antenado a isso para não perder esses investimentos. É importante que o Mato Grosso do Sul se antecipa, e eu acredito muito agora na gestão do Eduardo Riedel. Nós, do Partido Liberal, fizemos uma coligação com o Eduardo Riedel, autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que designou na época a senadora, hoje senadora Tereza Cristina, para ser a condutora desse processo aqui no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um problema um pouco antes do primeiro turno, mas que foi superado no segundo turno, e eu continuei ao lado do Eduardo Riedel, um dos poucos do meu partido que continuou. Porque eu, como servidor público de carreira, que fui comandante-geral da Polícia Militar, tive 31 anos de trabalho dentro do Mato Grosso do Sul, eu sei o quanto que é importante, mesmo a gente tendo algumas dificuldades na questão de legenda, a partir do A, a partir do B, a partir do Z, mas a gente tem que um pouquinho esquecer isso e escolher o mais capacitado. E eu fico muito feliz de ter feito a escolha pelo Eduardo Riedel, e a gente continuar vendo que ele era a pessoa certa mesmo, para ganhar a eleição, para ficar à frente do Estado do Mato Grosso do Sul, e eu não tenho dúvida, Ana, nós vamos crescer ainda mais, porque o Eduardo Riedel contribuiu decisivamente para o sucesso do governo anterior. Ele quem definia as políticas públicas, ele quem coordenava, e hoje ele tem exata noção do que precisa continuar sendo feito no Mato Grosso do Sul, e ele também procurasse antecipar algumas coisas, como essa aí da decisão do governador Tarcísio. É cada um puxando a sardinha para o seu lado. E eu entendo que o Mato Grosso do Sul hoje tem um grande administrador à frente, um grande gestor, que vai continuar fazendo o Mato Grosso do Sul se desenvolver, e eu não tenho dúvida de que nós teremos políticas públicas para todos os setores da sociedade, que vai ser contemplada em algum momento por essas ações, porque todos nós, independente de ideologia, eu sou de direita, tem outros que são de esquerda, outros de centro, mas todos nós, independente de ideologia, nós temos um sentimento que é comum, que é buscar sempre o bem comum da sociedade. A gente pode até falar diferente, mas os objetivos sempre são iguais, e a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido. E para a gente não deixar passar em branco, eu me junto aqui a todos os meus colegas deputados, a todas as famílias que vêm atravessando esse momento difícil, com o deputado Zeca do PT, o deputado Amarildo Cruz, que ontem, mesmo no estado gravíssimo, até surgiu uma notícia que nos deixou bastante triste, mas logo depois veio a informação correta, e nos dá ainda muita esperança de que ele continue entre nós. Eu já tive muitos debates acalorados, com Amarildo Cruz, com Pedro Kemp, com o Zeca ainda não deu tempo nesse mandato, mas eu tenho comigo que sempre deve preponderar o respeito, a ideologia diferente, e volto a dizer, mesmo que com ideologias diferentes, todos nós temos o interesse que a sociedade seja grande beneficiada. Então eu espero que ele possa, eles dois, o Zeca e o Amarildo, possam superar esse momento difícil, e a gente, todos nós, os deputados, a gente está unido aí para que eles possam se restabelecer e voltar no nosso convívio. Exato. Deputado, o senhor permanece no PL, qual que é o futuro de vocês, Adriano Rodrigues também, do vereador, como que fica a situação de vocês partidariamente? Eu continuo no Partido Liberal, porque eu acredito ainda que o presidente Bolsonaro vai voltar em breve dos Estados Unidos, vai assumir aí a coordenação nacional dessa oposição que a gente vai fazer ao governo federal que está aí, e a gente já preparando um campo para que em 2026 a gente possa ter uma candidatura forte e que atenda às expectativas do povo brasileiro, que quer continuar tendo tranquilidade, sobretudo. E a gente percebe que nesses primeiros dias de governo da esquerda, não é isso que vem acontecendo. Então, a gente precisa recuperar aquilo que a gente conquistou a duras penas no governo do presidente Bolsonaro e a gente olhar para frente. A gente tem que olhar para frente e sempre buscando a melhoria da vida de todos que moram aqui no Brasil. O senhor permanece no PL também, vereador? Hoje eu estou no União Brasil, né, Ana? Ah, o senhor já saiu do PL. Não, não, não. Você estava no DEM. No DEM. Aí houve a fusão entre o DEM e o PSL, virando União Brasil. O senhor vai para o PL? É, a gente é o partido que a gente tem mais afinidade, temos o convite, né, temos... Só que nós temos que viver uma realidade municipal também, uma construção municipal, né, juntamente com o nosso grupo político, juntamente com o prefeito Anjo Guerreiro, né, vamos ter um candidato que vai ser a sucessão do prefeito. Então, é um partido que provavelmente... As minhas malas estão prontas, como eu já te adiantei, do União Brasil. E o partido hoje que mais a gente tem as mesmas ideologias, né, a mesma conversa, é o PL e o PP da nossa senadora Tereza Cristina. Então, provavelmente, um desses dois partidos, é os partidos que estão ali unidos em defesa do Mato Grosso Sul, em defesa do nosso Brasil, e um desses dois partidos a gente vai estar alinhando para construir dentro de Três Lagos essa realidade para as eleições de 2024, e provavelmente o PL ou o PP, o caminho que a gente vai seguir. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer o vereador Adriano César Rodrigues, sargento Rodrigues, deputado Coronel Davi também, sempre bem-vindo aqui ao RCN Notícias, sempre que vir a Três Lagos, a casa está aberta. Muito obrigada pela prestação de contas também, viu? Obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo RCN Notícias. E a gente vai reafirmar aqui o nosso compromisso com o Três Lagos, a nossa parceria com o sargento Rodrigues, o convite já foi feito para ele vir também ao PL, que é um grande nome, um grande político, tem um grande respeito das pessoas, e a gente tem que se juntar com pessoas boas, porque sempre quando a gente faz isso, o trabalho melhora bastante para a população. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos que escolheram o Coronel Davi nas urnas em 2022, e aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de continuar trabalhando por todos aqui da cidade e também da região. Obrigada, obrigada, viu, vereador? Obrigado a você, Ana. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço muito o deputado Coronel Davi por essa parceria, esse comprometimento que tem com a nossa cidade, e dizer a toda a população terlagoense, que acredita no sargento Rodrigues, que acredita no Coronel Davi, agradecer do fundo do coração e firmar o compromisso dessa dobradinha. Sargento Rodrigues em Terlagoas, Coronel Davi lá na Assembleia, representando muito bem o nosso município. Obrigado. Obrigada, nós que agradecemos.